Música Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e hoje estamos aqui começando mais um vídeo de Donatello Mostra Mods E é o seguinte galera, no vídeo de hoje estamos aqui com um livro Que, na verdade, eu não poderia dizer bem um livro, né Paulinho? Mano, isso aí é cabuloso, velho É um negócio galera, que pra quem assiste o anime vai entender Mas basicamente galera, é o Death Note O livro da morte galera, esse livro aqui pra quem não conhece Basta você escrever o nome de quem você quer matar E ele vai morrer instantaneamente Mano, o negócio é muito louco, é de um anime, é muito da hora E a gente tá trazendo o mod dele aqui Então se você gosta, deixa o like aí embaixo pra ajudar o Donizinho, fechou? Olha só, lembrando galera que eu estou postando 3 vídeos por dia Um aos meio-dia, outro às 15 e por último às 17 horas Então se inscreve no canal pra não perder nenhum dos vídeos, fechou? Mas Paulinho, olha só, galera Eu vou explicar certinho como é que funciona, né? Esse mod do Death Note Ó, tem dois jeitos de você conseguir o Death Note, Paulinho Hum, qual que são? O primeiro é você encontrando ele nesse... Altarzinho Altar, é uma estrutura, uma dungeon, né galera? Que você encontra no meio do mapa, normal, andando E vai ter o Death Note aqui, ó Esse livro aqui é o Death Note, tá vendo? Ele vai tá bem assim E tem um outro jeito de você spawnar o Ryuka, né? Que é o cara que vai... quer ver, ó? Barra... Ele é um monstro, ele é um monstro Ele é um monstro Querendo ou não, ele é um monstro, velho Quer ver, ó, o Ryuka, galera? Esse aqui é o Ryuka, olha a cara dele Nossa, olha, que bicho cabuloso E se você dá pra ele as maçãs, né? Que ele curte aqui, é como que é o nome? Ah, Shinigami Apple Olha lá, ele já tá vindo já, ó Quer ver? Se a gente trocar pra ele, galera Meu Deus, Paulinho! Onde você foi? Eu não faço ideia pra onde que eu fui, fi Você entrou dentro dele, velho Dentro dele? Aham Ele... Mano, ele me levou pra outro lugar Ele não gostou das maçãs que eu dei pra ele, Paulinho Eu acho que tem que ser maçã normal, Donny Maçã normal? Será? Aham, certeza Ele não gosta dessa É, essa aqui eu acho que seria tipo... O Calder dele, sei lá, talvez Calder, deixa eu ver Ah lá, lá Tá, é verdade, galera! Essa daqui ele não come, Paulinho Galera, me desculpa, mas eu não sei muito bem do anime Mas olha só Tem esse jeito de você encontrar o Ryuka, né? Andando pela noite Ele sempre vai estar andando pela noite E se você tiver maçã Você dá várias pra ele Tem que ser bastante mesmo Vai com o pack, fi Olha, deu um pack Aí, ó, dropou Ele dropa E cai o Death Note E ele dá pra você O famoso livro da morte Entendeu? Mas eu acho que o jeito mais fácil É você andar no seu mundo E encontrar isso daqui Que liga que eu tenho aqui na minha mão O quê? Azul caneta Caneta azul Que liga É verdade, galera Olha só Eu vou mostrar pra vocês agora Como que funciona O famoso mod Do Death Note, mano Vamos ver se realmente funciona Primeiramente a gente vai ter o Death Note aqui em mãos, né? Quando ele estiver ali no chão É só você pegar no Game Mode Zero assim, ó Quer ver, ó Game Mode Zero Quebrar ele Vai demorar um tempinho Mas você quebra Relaxa É só pegar assim, ó Ou você vai aqui no Pauline Face E pega assim Ou você vai aqui no Pauline Face E pega assim Mas é o seguinte, galera Olha só Pra você fazer com que O Death Note funcione Você vai ter que pegar ele Colocar ele na crafting table Ele tem um tanto de folha que você quiser Eu vou pegar três folhas aqui Porque eu vou fazer o seguinte, ó Aí a gente coloca no lado direito aqui, né, Paulinho? Exatamente Pega a canetinha azul Pega a canetinha azul Caneta azul Clica aqui e vai aparecer O nome de quem você quiser Colocar pra matar Então Será que se eu colocar Ryuky Que ele morre? Deixa eu ver Pera Ele tá aqui, né? Uhum Eu vou colocar, vamos ver Eu acho que não, hein Ryuky É, porque ele não tem como matar ele, né Eu acho Eu escrevi errado Eu escrevi Nossa, sumiu Sumiu todas as folhas Eu escrevi errado Nossa, eu peguei muita folha agora, véi Meu Deus Dá um pouco, dá um pouco Vou dropar, vou dropar, vou dropar Caraca, foi muito mesmo Caraca, foi muito mesmo, véi Ó, mas enfim Falcou tudo da folha Eu vou tentar matar ele Ryuky Ele não morre É, coloca meu nome Tá, vou colocar o seu então, hein Vou colocar o Death Note aqui Peguei uma folha do Death Note pra escrever Lá vai Paulinho Right Ó, me deu o efeito Caraca Apareceu aqui pra mim o livro aqui no cantinho E daqui 30 segundinho eu vou morrer É, galera Caraca, mano Ele meio que dá o efeito pra você E você vai morrer O que eu quero testar, Paulinho É se Só funciona com players ou também com mobs, né? Se tem um Spawn um cavalo aí pra mim Caraca, imagina Mata todos os cavalos do negócio Coloca, spawnou vários aí, Paulinho Então tá Vamos lá Vários cavalão Vários cavalos, vai Tá, tá, tá Vou pegar ele aqui Fechou Tá bom, já Agora já vou pegar aqui, ó Então vou pegar uma folha só Vou clicar com a folha Deixar ela na minha mão esquerda aqui E escrever Horse Horse Right O Paulinho morreu, galera O Paulinho morreu Eu escrevi horse aqui Será que foi? Deixa eu ver Foi ou não foi? Ou escrevi errado? Mano, eu acho que funciona, Dani Só com o Sabe que village dá? Nossa Matou todos os cavalos Caraca Cara, eu tô vendo uma ovelha passando ali, Paulinho Eu tô vendo uma ovelha Eu vou tentar pegar essa ovelha aqui Vem cá, ovelhinha Deixa eu lançar umas folhinhas aqui pra mim Nossa, eu até peguei demais aqui Aqui, ó Tem um tanto aqui Eu também Ó, chip Eu vou colocar Chip Right É, tem que escrever certinho, Paulinho Aqui eu tô escrevendo errado Mas tem que escrever certo Tem vez que morre instantâneo, né, Dani? Então é instantâneo Tem vez que morre instantâneo Chip Agora foi Olha lá Galera, tem vez que morre instantâneo E tem vez que dá Um certo tempo pra ele morrer Eu tô vendo isso aí, Paulinho É, exatamente Eu acho que tem vez que tá longe, sabe? Então É, então Provavelmente, mano Mas caraca Que da hora, mano Mano, muito show E a caneta, eu tô vendo que ela desgassa Então vai demorando um tempo Você vai ter que fazer outra, né? Eu não sei como que faz a caneta Você sabe, Paulinho? Não sei como que faz a caneta Talvez tinta de polvo, galera Tinta de polvo deve fazer a caneta de polvo Facinho, tá ligado? Mas, a gente viu Que mata tudo, Paulinho Mano, é muito OP, velho Mano, e se a gente for pro Ender E matar o Ender Dragon? Dá pra fazer Dá pra fazer Ou então a gente spawna o Wither Caraca, spawna o Wither aí Vai Spawna o Wither Mano, eu quero testar Quero testar esse negócio Vem com o Wither Spawna o Wither aí pra me ver O Wither vai ser louco, hein? Caraca, mano Eu já vou até destacar uma folhinha aqui Já Pô, eu peguei uma folhinha Deixa eu lembrar como se escreve o Wither É assim, né? Mandei no chat aí, tá certo? É, tá certo, tá certo Tá bom, então Enfim, galera Lá vai, Paulinho vai colocar Mano, spawnou o Wither Tem que esperar dar o tempo Dele, tá Ele tá lá, né? Eu vou colocar a folha aqui na minha mão Ah, o bom é que tá lá em cima também Pra você ler, ó Tá, é, foi O Wither Right Pode dar Eu escrevi, eu acho Ele matou o bicho Caraca, ele matou o bicho Eu escrevi, Paulinho Será que ele vai morrer? Não sei, Dani Pelo que tá aqui Não apareceu ainda Eu vou escrever de novo Tu vai escrever de novo O Wither Right Eu escrevi Parece que foi Será? Será? Ele ficou paradão Vamos ver se ele vai me atacar Vou te dar um spawn point aqui Pra não ter um problema, né? Ah, ele me atacou Ah, ele tá atacando Nossa, ele jogou uma briga Na hora que eu dei F3T Morri Meu Deus do céu Morri, eu perdi até o meu Perdi até o meu Death Note aqui, fi Cara, ele não morre mesmo, Paulinho? Será? Não morre, velho Calma, eu vou tentar escrever aqui o nome dele Ah, meu Deus Dei mod 1 Foi Cara, ele não morre, galera Ele não morre, Paulinho Foi Eu escrevi aqui também Oh, meu Eu vi sumon Eu vi um embrado, fi Será que ele já é morto? Sei lá Não sei, mano Não faço ideia Ai, caramba Coloquei Quer que eu sumon No Ender Dragon Pra você tentar? Será que o Ender Dragon vai, mano? Vai Tenta sumon aí Eu duro que eu não Pode sumon Deixa eu pegar um Death Note Folha do Death Note Coisa aqui Pegar uma Pain Que é uma caneta Pera Pronto, pode ir Vai, sumona Vamos ver se vai Acho que não vai, não Foi? Sumonei É, não vai, né? Ah, eu sumonei Será que por que não foi? É porque sai Quando é no mundo normal Ah, é verdade, Dono É verdade Mas, mano O Wither não morreu O Wither não morreu Eu não entendi por que não, velho Mano, o Wither é imortal, velho O bichão é um peda O bichão é brabo Quer ver? Deixa eu dar um sumon No Gash aqui, ó Sumon Gash Pronto, sumorei Gash Eu vou pegar aqui uma folha Peguei uma folha Ah, o Mario Deixa eu dar um dífico de zero Pra sair esse bicho aqui Pronto Agora a gente vai brigar aqui, ó Lá vai, Paulinho Vamos ver Gash Right Tá, vamos ver se foi Ah, ele ficou com efeito Ele ficou com efeito Caraca, mano É, dá pra ver se saiu no efeito aqui, galera Ó, os vermelhinhos Então ele vai morrer Só que o Wither não O Wither foi o bichão, fi O Wither tá não comendo, velho Você é louco O Wither aguentou O bichão é forte, ó Mas, Paulinho Não tem só isso Tem como você ir pra dimensão Do famoso Death Note Eu não sei como é que fala, né, galera Então eu não vou nem falar besteira aqui Pra vocês me xingarem depois Porque eu não assisto muito anime Eu só vi, né, ó Você coloca uma folha no chão, Paulinho E faz aqui, ó Queima ela com o Silex Galera, você aparece na dimensão do Death Note Tem vários Yuki aqui, mano Isso aí seria o quê, Dan? Será que é tipo... Não sei, porque você queima uma folha no Death Note Será que você é meio que proibido? Ele te leva pro lugar proibido? Galera, comenta aí embaixo pra eu ficar sabendo Sério Que eu quero saber muito Tipo um purgatório, alguma parada assim? É, é tipo um... Eu acho que é uma prisão Que nem a prisão da Jóia da Alma do Thanos Eu acho, velho É, é verdade Caraca, é verdade, né? Porque olha só, galera Aqui fica Varziuca E, mano, é um lugar que, olha só Não tem nada Só tem esses negócios aqui, ó Eu tô ligado que tem como a gente achar Tipo uma torre Uma torre? Eu acho que é a torre dele, sei lá Será? Ah, eu acho que sim Eita, pega Olha aqui, Paulinho Tem um esqueleto gigante aqui no meio do nada Deixa eu tomar Night Vision Night Vision Uou, louco! Vou tomar Tomei Caraca, dá pra ver bem melhor Mano, é isso aqui, galera É uma costela gigante No meio do nada Será que a gente consegue achar o castelo dele aqui? Tem castelo, não tem? Tem, eu acho que tem um castelão, velho Boa ao lado O duro é achar, né, mano? Ah, o duro é... É... Achar vai ser difícil Olha, eu tô andando Eu só tô vendo esses daqui, ó Que isso daqui é o quê? Deixa eu ver o nome É Shinigami Eu acho que tem biomas também, Donny Nossa, ele é que mais daqueles blocos de... De osso, mano Caraca, galera Que negócio tenebroso, velho E eu não acho nem... Eu tô andando pra caramba aqui já E não acho nada Vou até aumentar aqui a distância Mano, é estranho, né, velho? Cara, é estranho pra caramba, velho Nossa, olha o tanto Agora que eu aumentei a distância Mas a gente vai fazer Vivendo nesse negócio aqui Não dá, não, mano Cara, não É realmente impossível Porque não tem água Não tem comida Na verdade, comida Comida tem porque eu vi Umas galinhas aí Aqui, achei Achei um bioma diferente aqui, Paulinho Achou? Achei Deixa eu dar TP Caraca, mano É um pântano cabuloso Aí, aí, ó Falei pra você que tinha com Caramba, como que é o nome Esse bioma aqui? Ô, louca Aqui dá pra sobreviver, Dani É, que dá, galera Aqui tem madeira Dá pra fazer uns cogumelinhos Que é coisa também Se não tiver comida Então, mano E... Ó, a gente tem que achar o castelo Castelo, não Bom, eu não sei se é o castelo, Dani O castelo eu acho que vai ser mais difícil Mas a torre eu acho que é possível A gente conseguir achar Então, se a gente achar a torre Já tá de boa, já Porque a gente já conseguiu encontrar o bioma Mas aí já é um boom, né Um boom, né Um boom, né Ela fica nesse bioma mesmo, já? Ah, bom Pelo que eu tinha visto É aleatório, eu acho Hum... Tá, mano Que da hora Eu tô carregando aqui, ó Já tá começando a bugar, já É, aqui também Olha lá, ó Será que ela tá fazendo a torre, hein? Talvez, hein, velho Mas, galera Esse foi o mod O mod famoso do Fnode Que você escreve no livro Acontece, então Mano E no mod, galera Você escreve como que o cara vai morrer E tudo mais Mas aqui no Mário Não tem como escrever ainda, né Então A gente vai Aceitar Só o pessoal morrer mesmo Mas, mano Que mod da hora Muito show pra quem fez Galera O vídeo vai terminar por aqui Eu tava tentando andar um pouquinho Pra tentar achar Famosa torrona, né Mas Pelo jeito vai ser difícil, galera Pelo jeito vai ser difícil Se eu achar Eu volto com vocês aí Mas é isso, galera Valeu Falou E o Donizinho tá saindo aqui Valeu, falou E fui Tchau 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 Tchau